Senhoras, chorai. Começa aqui em nosso declínio. No início era só o prazer de comer e de estarmos juntos, que nos unia. Nós evoluímos depois para jantares na casa de cada um de nós. A fome. Todos mais ou menos ricos. Todos mais ou menos filhos da p... Eu trabalho sozinho na cozinha, ok? Há quantos anos vocês se unem? 32 anos. Podem comer. Agora eu posso morrer. Já ficou sabendo? Já tá do mês que vem e sai. Esse é o Lucídio que nos proporcionou essa dádiva hoje. Aquele grupo de homens podia ser salvo. Tem mais um pouco. Alguém vai querer. E o nome do nosso salvador era Lucídio. Eu juro. Foi assim que aconteceu. Até onde que a gente vai? Essa resposta eu não tenho. Saúde. Traz mais aqui pra mim, Lucídio! Viva a revolução! É sempre! O que nos une aqui é a fome e o fracasso. O homem é o único animal que quer muito mais do que precisa. O pior ainda não aconteceu enquanto pudermos dizer... Isto é o pior. Isto é o pior. A fome e o fracasso. O pior. O pior. O pior. Legenda Adriana Zanotto